Se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar um comentário aí embaixo Mano, e manda esse vídeo pros seus amigos, beleza? Não esquece disso, mano, manda pra eles pra divulgar o canal e é isso, tamo junto, bora pro... Rapaziada, mano, dois avisos muito importantes aqui O primeiro, mano, é o cara que corta meu cabelo, vocês já conhecem, é o Nasa, mano Eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela aqui agora Que eu quero que vocês passem lá e deem uma força pra ele já Rapaziada aqui da Abolição, mano, da Água Santa Que quiser cortar um cabelo com ele, mano, piedade aqui, mano, pode ir lá O endereço vai tá aí embaixo na descrição, tá, rapaziada? Só passar lá, ó, pra ficar na régua No estilo, e é isso, rapaziada Eu tive um problemazinho com o vídeo original que ia sair essa semana Meu computador não tá aguentando o suporte de 4K Então eu gravei um vídeo ontem Em 1080p Que é alta qualidade, mas não é tão alta assim E aí deu nisso aí que vocês tão vendo, rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo Eu vou tentar arrumar pra semana que vem alguma coisa Meu Deus do céu Estourou Ih, alguém tá tentando Como é que é, Nando? A lenda viva tá aqui no alto Mas até agora o francesinha não se decidiu Tá com medo, não tem coragem Ele tá com medo de afunjar? Não tem coragem Tá com medo? Hein? Ele tá com medo, ele? Tá com medo Não tem coragem É, ó, Nando tá aqui com o peãozinho dele aqui Tá nem focando a câmera Tá de viadagem, foca ali, isso Olha, ó, Nando tá aqui O Júnior tá lá em cima aqui, ó A parada Aí, Nando Ih, Nando, ele vai entrar aqui dentro, Nando Joga pra direita, Fernando Ah, tá batendo Já bateu, já não Ah, Panga Ah, Panga Mete tudo pra baixo e larga tudo, Panga Pelo amor de Deus, Panga Panga tá cheio de medo, mané Que isso, Panga Bora, Panga É o Júnior Cara, que Panga medrosa, cara Se o cara largar você Olha lá Ele tá completamente respeitando o Júnior, cara Olha isso, cara O Rabio cruza com o Júnior, Panga Olha lá Ele quer mirar o cabrejo de um peãozão Não vai acertar nunca, filho Olha lá Ah, não, não Estúdio novo? Não, 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 não Que cruza foi? Mas o que que é isso, cara? Porra, ele botou uma panga rapidinha pra fazer um escruza horroroso desse? Ele querendo passar por baixo Ah, nem Puxa, eu volto e puxa, filhão Puxa, filhão Cara, que moleque burro, irmão Mentir Nem por um Puxa 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 Isso daí é uma barca É um navio Deixa eu dar uma puxada com ela Tá maluco Puxa 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 Loco, aqui em cima, filho Que cruz aberta Já virou, já, filho Vira que já vai bater Me sinta que já vai bater Agora, vai, vem Vem, puxa, vai, vai, vem, bora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Caralho, voou, filho Que isso, mano Quem? Eu só cruzo por cima contigo Mais pra baixo, mais pra baixo Vai, mais pra baixo Puxa que tá batendo Tira a máscara que ele escuta Filho, ele tá abrindo muito aqui na esquina A esquerda, cara Esse é o Thiago da Sassu Vamos falar pra tu Ele não vai conseguir nem cruzar, cara Quem? Ele vai puxar Thiago? Não vai conseguir, porque ele tá num ângulo muito ruim, cara Caralho, vai Mas quando começar a pegar pra lá Olha o carro, hein? Olha o carro, hein? Vem, já Vem, vem, vem louco, cara Vem, vem Oh, mas nem grudou Ah, ficou pegou o carro do cabresto Nem quer puxiro Ficou muito o pé do cabresto, filho Olha o peãozão do Nando, mano Esse deve pegar uma pressão absurda, cara Pode botar no vídeo o Malvadeza Aleta Banca Grandão Mas avô a todos Pode botar Mas avô a todos Vai, Nando, vai, Nando Fala aqui, Nando Nando, Nando, Nando Eu sou a lenda do GG Eu banco o Grandão Das oito às dezoito Filma o Grandão, filma o Grandão Filma o Grandão, filma lá Tô filmando Mas o teu celular vai lá, acompanha Vai lá, vai lá, vai Não quebra, não Não quebra, não Vai bater, não, Nando Nando é maluco O Felipe, um do Gino Tá lá na casa do baralho Ih, que que é isso aí, Nando Esse bambu Que canela deu de lado aí, Nando Cortou, cortou Cortou nada Embaixo da rabela do Jorge, Nando Porra, agora não tô vendo, não tá o peão Raibela do Jorge, Nando Raibela do Jorge, Nando Raibela do Jorge, ali, cara Raibela do... Ali, cara Tá em cima de tu, acho, já, ele O rinhão dele tá alto agora Ele tá largando, ele tá largando, mano Tá dando pra gravar, Renan? Pra cima, agora, mano Não, não, pra mão, não Ó, ele tá largando Puxa, 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 puxa Puxa, cara O cara não deixa o cara virar, mané Aí a putaria, lá Puxa, 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 puxa Cortou a rabela dele, lá Agora tu vai sair cruzado Aê, parou Para, para Parou Ele me cortou aqui, ó Vira, cara, vira logo Vira, vai bater Vira, macho pra baixo e vai macho pra frente, cara Aqui, Nando Dá uma bolinha, tá vendo? É Ah, cadê o peão? Pra baixo, pra baixo O peão tava aqui perto Puxa, puxa Ele tá saindo de lá Vai, vai, pô A gente ali na bolição é o pardal Não, foi o dito Seu pardal, diga o quê, cara? Não foi o pardal, não foi o dito, cara Dá um toque pra baixo Puxa, puxa Eu tô aqui na mãozinha dele aqui, cara O dito da mãozinha dele aqui, cara O que foi, Renan? Renan tá de prova aí, ó Para, para, para Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal